Eu tô com cheio de toque, velho Depois eu conto pra vocês Voltou na fita Aí, bicho Foi falar com o velho Você não vai ser porra nenhuma Vai ser um vagabundo Maconheiro Nossa Vai ser porra nenhuma Eu vou ser um humorista conhecido em todo o Brasil Apresentador Você não vai ser porra nenhuma Eu não lembrava disso Depois de muito tempo ele ligou No meu aniversário, eu já tava em São Paulo Nessa casa que você conhece Ele ligou chorando, mas chorava igual uma criança Ele falou pro meu filho, eu peço desculpas Pelo que eu falei pra você Naquela época, porque eu tenho muito orgulho de você Que legal Porque eu disse que você não é assinado E hoje aqui, sabendo que você tá bem Que você trabalha, que você tem uma família Então peço desculpas Aí eu aprendi que você não deve dizer Escolher pra ele o que ele deve ser Ele tem que ser feliz antes de qualquer coisa Não tem que ser um cara medíocre na profissão dele Mas eram outras épocas Não, cara, até hoje é assim, bolinha